Oi! No vídeo de hoje eu vou mostrar como transmitir áudio do Reaper para o OBS, para você poder fazer lives ou gravar sua tela com o que você está mixando e aprontando no Reaper. Enfim, fazer o seu streaming também. Vamos lá? Bom, inicialmente, ao contrário do Reaper, o OBS não é a minha especialidade. Aqui não é o OBS Brasil. Então eu vou mostrar a forma com que funciona no meu sistema. Tá bom? Inicialmente, vamos para o site oficial do Reaper, reaper.fm. Daqui você vai baixar um pouquinho a tela e vai clicar em Reaplugs, aqui embaixo. Depois que você clicou em Reaplugs, você vai baixar os Reaplugs. Ou na versão 32-bits, dependendo do seu sistema, ou 64-bits. No meu caso, 64-bits. Você clica e é um executável, .exe. E você vai fazer uma instalação normal, concordando com tudo que aparece, tá? E vai ter basicamente uma opção para você selecionar o que você quer instalar. Eu aconselho você a instalar tudo. Todas as opções. Não precisa mexer nem clicar em nada. Mas se você está com problema de memória no seu HD, alguma coisa assim, você pode selecionar só o ReaStream, beleza? Bom, uma vez que você fez isso, você vai no Reaper. Nesse meu caso, o Reaper já está aberto e ele já reconheceu os plugins, porque eu já fiz essa instalação. Mas no seu caso, se você ainda não fez a instalação do Reaplugs e acabou de fazer, você deve estar com o Reaper fechado e deve abrir ele para ele reconhecer esses plugins. Ah, mas abrir e não reconhecer o plugin. Então você vai para as preferências, ok? Vai em plugins VST e liga isso aqui, ó. Scan new updated plugins on startup. Ou seja, quando ele iniciar, peça para ele escanear os novos plugins. E aí você reinicia o Reaper, beleza? Aí sim ele vai estar reconhecendo. Então, eu tenho aqui uma sessão básica com voz e bateria. Apanha a Fá na minha Mix. E quero que o OBS reconheça isso. Eu quero justamente que quando eu fizer meu streaming ou quando eu gravar minha tela no OBS, esse áudio saia. Então, eu vou agora no meu canal Master, clicar aqui em FX. Se você não está vendo o canal Master, é só ver aqui em View, Master Track, ok? Então, clica em FX e você vai adicionar ReaStream. Ó, seleciona essa aqui, ReaStream, ReaPlugs Edition, a edição do ReaPlugs, que é o que você acabou de instalar. Cocos. Adiciona. Aqui, você vai mexer em uma coisinha apenas. Você vai deixar o identifier default, enable. E ao invés de receber áudio, você vai mandar o áudio. Então, send audio. E, aqui onde diz IP, local broadcast. É isso. Pode fechar a janela no Reaper. Você já fez sua parte. Agora, vamos para o OBS. Onde diz fontes. Você vai adicionar uma nova fonte. Captura de entrada de áudio. Vamos colocar o nome? ReaStream, ReaPlugs, o que você quiser. É apenas um nome. Ó, deixa marcado aqui, tornar a fonte visível. Ok. Bom, agora você vai colocar o dispositivo que você quer, que além do som desse dispositivo, e eu falei além dele, ele também vai junto ler o que está acontecendo com o Seriaper. Então, no meu caso, vai variar muito de sistema para sistema, sabe? No meu caso, eu tenho o áudio da minha webcam ou a minha placa de som, Focusrite. Pensando aqui, se eu colocar o áudio da minha webcam, eu vou poder, quando eu tiver com a webcam ligada e o áudio funcionando, além da minha voz saindo pela webcam, é um áudio de webcam, certo? Vai tocar também o que eu aprontar lá no Reaper. Beleza. Ou, se eu colocar o da minha placa, o analog, um, dois, Focusrite, eu não vou ter voz, mas se eu plugar um microfone de voz, como eu estou fazendo agora, se eu plugar um microfone de voz na minha interface, ele vai tocar, além do microfone de voz, também o que eu aprontar no Reaper, a saída do Reaper. Então, nesse meu caso, eu acho mais sensato a Focusrite, porque o áudio de webcam geralmente é muito fraquinho. Ok, aperta em ok. Beleza, eu estou aqui com o meu Reestream, ele está modulando a minha voz, porque o meu microfone de voz está plugado na minha Focusrite, só que ainda não acabou. Se eu tocar alguma coisa do Reaper, ele não vai tocar aqui. Então, vamos lá. A gente vai para a engrenagenzinha da fonte de captura de áudio que eu acabei de criar, que nesse caso é o Reestream, e vamos selecionar filtros. Aqui em filtros de áudio, vamos adicionar um filtro de áudio. Nesse caso aqui, plugin VST2.x. Vamos dar um nome qualquer. Reestream, de novo, eu sou pouquíssimo criativo com nomes. Aperta em ok. Agora, em plugins VST2.x, você vai clicar e você vai selecionar justamente o que a gente acabou de instalar. Vai ser Reestream Standalone. Então, esse aqui, tá bom? E eu vou clicar em abrir interface do plugin. Basicamente, não tem muito o que mexer aqui, não. Você está recebendo o áudio, tá? Tanto que ele está recebendo a minha voz aqui. É, abri só para mostrar para vocês que o Reestream está sendo lido. Mas não precisa mexer em nada aqui, não. Ó, fechar. E fechar. Já é para estar funcionando. Então, vamos testar. Vou colocar o áudio para tocar no Reaper. Vou ficar caladinho. E vamos ver se ele modula aqui. Apanha a fa na minha mix. Não conseguia tirar um som. E quando eu falo, ó. Busquei ajuda na internet. Ei, ei. Mas não achei nada de bom. Ok. Só um probleminha. Pode acontecer, dependendo da sua interface, de que quando você falar, e é o que está acontecendo agora, o OBS identifique o seu microfone e coloque ele só de um lado. Pode notar, ó, que das duas linhas aqui onde diz Reestream, só está saindo na esquerda. No meu caso, você está ouvindo no centro porque não é essa fonte de áudio que está sendo gravada para esse vídeo. Está sendo gravada do próprio Reaper. Só que o que é que você faz nessa hora? Você vai na engrenagenzinha. Clique em Propriedades de Áudio Avançadas. E, ó, onde diz Reestream, que é o que você acabou de criar, você coloca em Mono. Pode notar agora que minha voz está saindo nas duas caixinhas. Ah, mas isso significa que vai ficar Mono que vem do Reaper? Não. Eu já testei e ele funciona estéreo do mesmo jeito. Para provar para você, vou abrir aqui o meu Reaper. Vou fazer o seguinte. Vou colocar essa voz aqui, ó. Minha voz. Onde diz Apanhava na minha mix. Totalmente para a direita. E a bateria totalmente para a esquerda. Vamos dar uma olhada o que é que acontece aqui. Vou dar o play. Apanhava na minha mix. Ó, o estéreo. Não conseguia tirar um som. Não está nada Mono. E é assim que a gente consegue configurar o nosso OBS para ler o áudio que sai do Reaper. Agora é com você e com seus conhecimentos de OBS. Se você clicar em iniciar gravação, ele vai gravar a sua tela, no caso a minha tela aqui, com o áudio da sua voz que está insertada na sua interface e também com tudo que você fizer no Reaper. Se você iniciar a transmissão, você vai fazer uma live lá para o YouTube. Enfim, aí são os mecanismos do próprio OBS. Beleza? Ah, e cuidado com os updates do OBS. Estou falando isso porque eu tenho o grupo do Telegram dos alunos do Reaper Brasil Mix, que é o meu curso de mixagem, e eles estavam reclamando que depois de certa atualização, o OBS deixou de funcionar em relação a ler o que estava no Reaper. Então, cuidado com essas versões. Eles têm versões anteriores e provavelmente agora, quando eu estou fazendo esse vídeo, eles já consertaram esse problema. Mas não se admire se um dia o OBS deixar de ler. Cuidado com essas atualizações. Eu sou muito temeroso com atualização. Eu atualizo o Reaper até porque eu faço os tutoriais. Essa minha versão, com certeza, não é a última. Deve ser a antepenúltima. E quando eu soube que com atualização ele está deixando de funcionar aí que eu não atualizei mesmo. Mas enfim, eles estão sempre melhorando e provavelmente a versão atual já funciona. Tudo beleza. Agradeço a todo mundo que aguentou esse vídeo até agora. Agradeço aos queridaços membros do canal que recebem todo esse conteúdo com um mês de antecedência. Meu Instagram está aí na tela. Se você não está comigo no Instagram, você está perdendo porque eu lanço conteúdo todos os dias sobre Reaper, sobre mixagem, sobre muita coisa acerca desse mundo fantástico que é o áudio. Quem gostou, curte, compartilha que toda semana tem vídeo novo sobre a melhor Dau do mundo. Dau do mundo.